Neste vídeo você vai aprender 14 sinais de que você é pobre. Este vídeo é para ser um alerta e uma verificação da sua realidade. Faça o que quiser com as informações que receber aqui, mas antes de começarmos, vamos esclarecer algo. As coisas ditas aqui não se referem a todos os níveis. Eles não se aplicam a pessoas que vivem em situação de miséria, sem acesso a água ou comida. Toda vez que fazemos esse tipo de conteúdo, uma parte da internet se ofende. Se você for uma dessas pessoas que é facilmente ofendida, este é o momento de você deixar o vídeo. Há muitos outros vídeos por aí que reforçarão quaisquer crenças que você já tenha e que sejam completamente e politicamente corretas. Este não é um deles. Baseamos este vídeo com a totalidade sobre a realidade contundente da vida cotidiana. Nosso conselho é que você assista a este vídeo. Faça algumas anotações e veja em quais aspectos de sua vida há espaço para melhorias. Tome medida em relação a essas coisas e faça acontecer. Antes de darmos início ao vídeo, lembre-se que sempre deixamos aqui no primeiro comentário fixado uma oportunidade única e exclusiva para você começar a fazer de 5 até 30 mil reais por mês utilizando apenas seu celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro comentário fixado e confira agora mesmo. Se gostar do vídeo, curta, se inscreva e deixe seu comentário. Dito isso, aqui estão 14 sinais de que você é pobre. Número 1. Se você parar de trabalhar e não conseguir manter seu estilo de vida por mais de 3 meses. Esta é provavelmente a maneira mais fácil de descobrir se você é pobre ou não. Não importa quanto dinheiro esteja ganhando, se por alguma razão você parar de trabalhar, por quanto tempo você conseguiria manter seu estilo de vida configurado nos padrões que você tem agora? Um ano? Seis meses? Um mês? Menos? Se você não tem dinheiro suficiente economizado ou fluxo de caixa para pelo menos manter seu estilo de vida por 3 meses, você é considerado apto para entrar na lista das pessoas pobres. Esta realidade pode atingir como um tijolo e revelar o quão frágil é sua estabilidade econômica. Todos precisam de proteção contra o pior cenário e o fato de você não ter te deixa vulnerável. Não importa se você ganha 60 mil por ano ou 10 milhões, o tempo que você adquiriu despesas fixas e seu estilo de vida tem um custo. A maneira de resolver isso é realmente fazer as contas de quais são suas despesas médias mensais e economizar até 3 meses à frente ou criar fluxos secundários de renda suficientes que não sejam influenciados por sua capacidade de trabalhar ou não. Como por exemplos, os empréstimos imobiliários por propriedade intelectual ou sendo um proprietário minoritário no negócio de outra pessoa. Número 2. Você leva mais de uma hora para chegar ao trabalho Quantas vezes você já ouviu dizer que tempo é dinheiro? Isso não é necessariamente verdade, porque você sempre pode ganhar mais dinheiro, mas você não pode, pelo menos por enquanto, comprar mais tempo. A ideia de que você está desperdiçando grandes horas de sua vida fazendo a transição de um ponto para o outro sem nenhum resultado produtivo é incompreensível para nós. Você deve fazer o que for preciso para chegar o mais perto possível do trabalho, para que o tempo de inatividade que você gastaria indo para o trabalho possa ser bem aproveitado. Vamos fazer as contas. Se você levar uma hora para chegar ao trabalho e outra para voltar, são duas horas por dia que você gasta no trânsito. São duas horas que você gasta ficando com raiva de pessoas aleatórias porque elas mudam de faixas sem sinalizar. Pode não parecer muita coisa, mas somado, isso são 10 horas por semana e 520 horas inteiras por ano. Se você contar as horas em dias, você descobrirá que há 21 dias inteiros que você está gastando no trânsito todos os anos. Esta é uma ideia baseada em duas horas. Faça as contas você mesmo de quantas horas gasta no trânsito. Você ficará chocado com quanto tempo é desperdiçado. Imagine se você puder aproveitar essas horas para fazer algo produtivo. Os ricos moram próximo aos seus empregos e usam isso para ficar mais rico enquanto você está perdendo dinheiro sentado em seu carro ouvindo as mesmas oito músicas que são tocadas repetidamente a cada hora e que não te agregam em nada. Número 3. Você tem contas com as quais tem problemas ou não pode pagar. Esta é outra maneira bastante simples de dizer que você não está indo bem financeiramente e que você precisa mudar seus hábitos. Se alguma vez teve sua luz cortada, se não tem crédito suficiente para fazer uma ligação telefônica ou simplesmente não tem fundos para pagar as contas que chegam, você pode se qualificar como pobre. Embora isso aconteça principalmente nos casos em que alguém não está ganhando dinheiro suficiente, já vimos isso acontecer com celebridades. Johnny Depp já passou por uma grande crise financeira. Apesar de ganhar muito dinheiro em um ponto, ele não conseguia pagar 2 milhões de dólares por mês para manter o seu estilo de vida, o que o forçou a liquidar algumas de suas posses. Mas vamos voltar para você por um segundo. Como você acabou nessa posição? Não sabe? Bem, você provavelmente tem uma má compreensão de como o mundo funciona. Você trabalha em um emprego de baixa remuneração porque você dedica pouco tempo ou nenhum tempo ao seu desenvolvimento. Você não busca saber quais são suas habilidades valiosas e quando você recebe o dinheiro que ganhou, você o usa para comprar coisas sem sentido. Apenas relaxe por um segundo e pense quantas pessoas têm um telefone caro e nenhum crédito. Ou quantas pessoas têm um carro caro e ainda moram com os pais. Ter essas coisas não as torna ricas, mas a posição que elas estão, sim. Número 4 Você compra em lojas de baixa qualidade. Usa cupons com frequência ou compra coisas só porque estão em promoção, mesmo que você não precise delas. Não há vergonha em ser um consumidor com um orçamento limitado, mas com pouco dinheiro vem pouca qualidade. Você recebe pelo que você paga. Coisas baratas quebram facilmente e precisam ser substituídos novamente. Não há vergonha em tentar obter um desconto em algo que você realmente precisa, mas ouça isso e, por favor, preste atenção porque isso realmente é muito importante. Ninguém se tornou bilionário economizando dinheiro. Todos se concentraram em aumentar constantemente sua renda e usar seu dinheiro para ganhar mais dinheiro. Agora pense em si mesmo. Quantas vezes você entrou na loja e comprou um item que você realmente não precisava porque achou que era um ótimo negócio? Comprar coisas que você não precisa em promoção não é economizar dinheiro, é dar o pouco de dinheiro que você ainda tem para a empresa que, por sinal, ainda está lucrando mesmo com um grande desconto. Número 5 Fast Food Não há nada de errado em comer fast food de vez em quando, mas a nutrição é uma parte muito importante da sua vida. A alimentação é literalmente o combustível da máquina que você chama de corpo. Ter uma boa alimentação te permite ter a capacidade de pensar criativamente, de encontrar soluções e melhorar sua realidade. Tudo começa a partir de seu estado físico e, se seu corpo não estiver saudável, seus níveis de produtividade caem, seu processo de tomada de decisão se atrasa e, portanto, você tem um desempenho inferior em todos os aspectos de sua vida. Por mais que seja gostoso e prático, não há nutrientes na comida do fast food. Aprenda a cozinhar Cozinhe para as pessoas que você gosta em vez de comer fast food sozinho. O ato de comer pode dizer se você é rico ou pobre. Número 6 Você teve que dizer não ao seu filho quando ele queria um brinquedo de preço médio. Não é porque você não pode pagar algo para seu filho que você não é um bom pai. Da mesma forma que quando você compra algo que seu filho quer, não significa que você está mimando-o e está o deixando malcriado. Podemos falar por muito tempo sobre o impacto de uma paternidade adequada, mas este não é o nosso objetivo. Este ponto em particular tem a ver com a sua situação financeira. Se você já esteve na posição em que gostaria de comprar algo ao seu filho, o brinquedo que ele quer, mas você simplesmente não pôde pagar, você deve perceber que sua situação financeira não está boa. Não é sobre o item, é sobre o ato em si. Como pai, você quer que seu filho experimente a felicidade? E a ideia de que sua falta de recursos financeiros ou, às vezes, a falta de esforço tira isso dele, deve ser de partir o coração. Não entre em pânico. Use esse sentimento como motivador e se esforce para ser melhor. Expanda isso no próximo tópico. Número 7 Você está com medo de que sua vida afete as chances de sucesso de seus filhos. Isso provavelmente atinge muitas casas de pais com dificuldades. Se você tem medo de que sua realidade atual afete negativamente as chances de sucesso de seu filho, você é pobre. Isso também pode se aplicar porque alguém que ganha muito dinheiro sendo pobre nem sempre vê a falta de fundos em sua conta. Então, só porque você tem um grande salário, não significa que você não pode ser uma pessoa pobre. Como pai, você deseja que seu filho tenha uma vida melhor do que você cresceu tendo. E há uma luta constante no fundo de sua mente que você não está fazendo o suficiente para ele ou ela. Você quer dar ao seu filho a melhor chance na vida. Não o estrague, mas dê a ele as ferramentas e a direção certa para alcançar sucesso e felicidade. Eles também precisam lutar para superar sua realidade como parte de sua jornada. Número 8. Você não tem roupas íntimas e meias limpas todos os dias. Isso é essencial. E como mencionamos antes, sua incapacidade de ter as coisas mais básicas como parte de sua vida significa que você está vivendo abaixo do padrão. Isso também tem muito a ver com a sua higiene básica. Você não precisa comprar roupas íntimas caras ou uma marca em particular. Mas ter uma aparência limpa é uma das primeiras coisas a fazer se você deseja escapar da pobreza. Número 9. Você tem um vício. Não importa o quanto dinheiro você está ganhando, se algo o controla, você é pobre. Um homem rico é um homem livre. Embora os dias da escravidão tenham ficado para trás, sua vida ainda pode ser controlada por produtos químicos ou empresas que trabalham muito duro para garantir que você permaneça viciado em coisas tão pequenas quanto fumar. Vícios como o da bebida e do álcool colocam a sua vida em risco em termos de saúde. Nem precisamos comentar sobre drogas mais pesadas. A vida deve ser divertida e vivida lindamente. Você quer viver o maior tempo possível, o mais saudável possível, para que você possa se divertir enquanto sua vida durar. Não é segredo que os ricos vivem mais do que os pobres. Neste caso, você não será pobre financeiramente, mas poderá gastar mais de 10 anos a menos do que outra pessoa só porque está cometendo erros idiotas. Quando você tem um vício, você não tem mais controle total sobre sua vida. Pense sobre isso e o impacto que isso tem no seu futuro. Número 10. O seu carro tem mais de 10 anos. Se o seu carro é muito velho, ele exige manutenção constante e não lhe dá segurança suficiente no caso de algo acontecer. Um automóvel de qualidade não só aumenta sua vida útil, mas literalmente, permite que você vá mais longe na vida. Esta, provavelmente, é uma das últimas coisas que você deve consertar. A menos que seja um motorista de Uber, seu carro não é um ativo, é uma despesa. Você precisa corrigir sua mentalidade e sua educação primeiro e depois, no final, atualizar seu carro. Número 11. Você espera que o governo cuide de você depois que você se aposentar. As pessoas pobres sempre esperam que os outros cuidem de seus próprios problemas. Você vê isso o tempo todo em notícias onde as pessoas se colocam em situações ruins e culpam o governo por não os ajudar. Você não importa para a máquina política. A não ser que precisem de seu voto, eles não têm interesse em você como indivíduo. O governo lida com as massas e, embora eles possam resolver a escassez de emprego em uma região ou criar leis que ajudam a economia, no final do dia é seu trabalho tirar o melhor proveito da realidade que você recebeu. As regras do jogo podem mudar. Os políticos saem e entram constantemente em cargos. O seu sucesso não deve depender deles. Número 12. Você gasta dinheiro antes de receber. Isso é uma das principais razões do porquê pessoas pobres continuam pobres. Mesmo tendo que pagar dívidas antigas, elas fazem novas dívidas. Isso impede essas pessoas de dar um grande salto em direção ao sucesso. Já vimos tantas pessoas fazerem isso e é chocante que elas nem percebam o que estão fazendo. Se você realmente quiser ficar rico ou pelo menos melhorar sua situação financeira, você precisa aprender a administrar seu dinheiro e aprender a como controlar seu impacto em sua vida. O dinheiro deve ser usado para proteção, para proteger a sua saúde e a sua família. Ele deve te fornecer conforto e estilo de vida e, às vezes, até felicidade. Se você é pobre, mas quer deixar de ser pobre, a primeira coisa que você deve fazer é livrar-se da dívida e parar de se endividar novamente. É um processo bastante difícil, mas valerá a pena. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que quer ficar rico e, por isso, vai economizar dinheiro, mas que logo depois você ouviu gastando dinheiro ou usando o cartão de crédito em coisas inúteis? No momento em que usar seu cartão de crédito para comprar algo que não gera um retorno positivo, todo o trabalho que você está prestes a fazer e todo o tempo que investir nesse trabalho pertence para a empresa ou indivíduo que você emprestou o dinheiro. Eles possuem seu tempo até que você os pague. Número 13. Você rouba cabo de eletricidade Wi-Fi ou usa torrents para filmes e músicas? Não nos entenda mal. Você precisa fazer o que precisa fazer para melhorar seu conhecimento e suas habilidades. Infelizmente, a internet está cheia de informações valiosas que podem lhe dar um impulso em direção aos seus objetivos. Mas roubar de qualquer forma é algo que nós menosprezamos. Se você não pode pagar por nenhuma dessas coisas, é um sinal, claro, de que você é pobre e você precisa entender que usar o conhecimento que você acumula para trabalhar duro e se colocar no lado certo da mesa é essencial para ter uma vida próspera. Número 14. Você não tem uma família amorosa. Não há riqueza maior do que ter um amor. Não importa quanto dinheiro você tenha, se você não puder passar tempo com seus filhos, se quando você adormece você não se aconchega com alguém que você ama e sinta que ele te ama de volta, você é pobre. A maioria das coisas mencionadas antes tinham a ver com recursos financeiros. Isso tem a ver com os emocionais. Ter uma família amorosa que te apoia, que acredita em você e está sempre ao seu lado para te apoiar, te torna incrivelmente poderoso. Se você tem seus pais ainda vivos, você nem sabe o quão rico você é. Essas são coisas que as pessoas dão como comuns e percebem seu valor somente depois que elas são tiradas delas. Não seja uma dessas pessoas. Em vez disso, passe tempo com seus filhos. Certifique-se de que eles se transformem em seres humanos incríveis. Passe tempo com seus pais e realmente os escute. É incrível o valor que os pais podem te passar ao longo de suas experiências de vida. Lembre-se de escolher alguém que te ame para passar o resto de sua vida e jamais menospreze seu parceiro. Viva uma vida feliz e gratificante para que possa apreciar o quão rico você realmente é. Já que você ficou conosco até o fim, aqui temos uma motivação bônus para você. Não importa o quão difícil foi sua educação, você ainda tem as mesmas 24 horas em um dia como todo mundo. Você não pode escolher seus pais ou onde você nasceu, mas você pode escolher o que deixar para trás. É seu dever e sua obrigação trabalhar duro e garantir que seus filhos têm uma chance melhor do que você. Nascer pobre tem a ver com chance, morrer pobre tem a ver com escolha. Escolha o certo.